Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Papo de Juventude e no programa de hoje nossa conversa é sobre um projeto super bacana promovido pelo Unicef em parceria com a ONG e Luta pela Paz. É um projeto chamado Zona Nossa que tem o objetivo de contribuir com a saúde mental de jovens que moram em favelas do Rio, lugares que acumulam diversos casos de violência e preconceitos. Esse projeto conta com a participação e produção dos próprios jovens que são moradores da Maré e da Pavuna, comunidades da Zona Norte do Rio. São eles que produzem diversos tipos de conteúdos para promover trocas de experiências e criar canais de comunicação nesses locais onde moram. Quem vai contar mais sobre estas ações para a gente, que vão resultar em uma campanha online, podcasts e websérie, é o Marcos Calil, consultor de proteção do Unicef Rio. Marcos, obrigada pela sua presença. Obrigado a você, para o Unicef, que é um prazer, uma honra estar aqui dividindo um pouco da nossa intervenção estratégica na Maré e na Pavuna com a TV Alerj, com o público que está assistindo a gente. Nossa preocupação em proteger as crianças e os adolescentes se traduz, né, num território como a Maré e a Pavuna, que já é, né, então marcado, por exemplo, pela violência armada, que tem um impacto na saúde mental dessas crianças e desses adolescentes. Esse impacto, ele é majorado, ele é aumentado com a pandemia da Covid-19. Então, a Zona Nossa, ele nasce nesse contexto, num contexto em que, como a gente dá conta dos desafios que as crianças e adolescentes estão enfrentando, já num lugar que tem uma série de vulnerabilidades e que são aumentadas nesse contexto da Covid-19. A gente vai falar mais sobre esse projeto, detalhar mais sobre essas ações, porque quem está aqui comigo também é a Juliana Machado, coordenadora da Liderança Juvenil da ONG Luta pela Paz, e ela também foi uma das educadoras do projeto Zona Nossa, tanto na Maré quanto na Pavuna, em parceria aí com o Unicef. Juliana, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Olá, gente, muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz e bem animada de falar desse projeto que rendeu bastante frutos aqui para a nossa comunidade e principalmente para os nossos jovens aqui, tanto da Maré quanto da Pavuna. Obrigada. Maravilha. E quem vai contar também a experiência dela dentro desse projeto, na prática mesmo, é a Vanessa Azevedo, que é integrante aí do Zona Nossa, ela é moradora da Maré, é universitária, futura psicóloga, né, Vanessa? Vanessa, obrigada também pela sua presença no Papo de Juventude de hoje. Olá, eu que agradeço também pelo convite e, sim, eu estou aqui, né, também porque estou contemplada, né, desse convite muito especial que veio da Juliana e é isso. Vamos, você vai contar um pouquinho para a gente da sua experiência também, então, dentro desse projeto. Eu vou voltar a falar com o Marcos, o Marcos já deu um pontapézinho inicial aí contando desse projeto, mas, Marcos, eu queria que você explicasse mais detalhadamente, né, a criação desse projeto, é um projeto recente que surgiu agora no meio da pandemia, qual a intenção de vocês, o objetivo de vocês atuando dentro dessas comunidades? Pois bem, para nós, como eu já estava dizendo, né, a gente sempre tem o subjetivo de proteger, né, as crianças e os adolescentes, né, aqui no Rio de Janeiro a gente atua especialmente na Maré e na Pavuna, né, que são territórios que vêm de uma circunstância de violência armada, como eu disse, que já tem um impacto, né, na saúde mental dessa população e com a pandemia da Covid-19 a gente enfrenta, então, novos desafios. Quais são os nossos objetivos, então, nessa intervenção estratégica na Maré e na Pavuna, né? A gente tem, primeiramente, o objetivo de fortalecer o que a gente chama de rede de proteção. Então, você pode imaginar que a saúde, a educação, a assistência social, tem uma série de estruturas, de serviços que acolhem as crianças e os adolescentes que, por exemplo, possam estar passando por uma situação de violência. alguns desses serviços são precarizados, então, o fortalecimento, ele sempre foi necessário, mas com a pandemia, a gente sabe, né, as redes de saúde, por exemplo, sobrecarregadas, né, os profissionais. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou para capacitar, formar, valorizar esses profissionais em algumas temáticas que são importantes nesse momento, dentro de uma metodologia que a gente chama de comunidade de cuidado, né, passar o cuidado, né, tanto dos próprios profissionais quanto dos profissionais com os adolescentes. Então, esse profissional, essa rede de proteção fortalecida vai proteger melhor as crianças e os adolescentes. Mas não só, como você mesmo já comentou, a gente conta com a liderança, com a participação de jovens lideranças desse território que vão produzir, já estão produzindo materiais para fazer uma comunicação comunitária de valores e de informações que são importantes para eles também. Sim, é bacana, Marcos, porque é uma linguagem entre eles mesmo, né, como é a participação deles, são conteúdos produzidos por eles próprios, né, então a ideia é justamente trocar essa experiência, já que vivem ali no mesmo ambiente, né, e como você falou, promover esse amparo, né, esse ambiente de amparo, de escuta para um ajudar o outro. Certamente, a gente oferecer, num primeiro momento, espaços seguros em que eles possam se expressar, eles possam trocar, né, a gente também possa contribuir com algumas informações que talvez eles não tenham e aí contar com essa tradução, vamos dizer assim, né, eles vão traduzir essas informações duras para uma linguagem, para uma abordagem que tenha penetração ali naquela região, naquela comunidade. Tá certo. Juliana, você que faz parte aí dessa parceria, né, pela ONG Luta pela Paz, atuando aí na Maré e na Pavuna, conta um pouquinho para a gente também como que foi o início desse trabalho, né, como que foi o primeiro contato com esses jovens, teve um processo de seleção também, né, que é importante a gente falar desse processo de seleção, conta um pouquinho como é que foi. Pegando um pouco do que o Marcos falou, né, nós pensamos em jovens que já fazem movimento aqui dentro do território, jovens potentes que buscam, né, trazer oportunidade, visibilidade e positividade para o território, porque a gente sabe que o que é mostrado na mídia em outros espaços é só uma favela com coisas negativas, pessoas cercadas de violências e outras coisas, mas é importante mostrar que na favela tem potência, na favela tem pessoas que já estão construindo desde a base, então quando a gente abre o processo seletivo, pensando nesses jovens, né, eu digo que para mim eu selecionava os 200, porque a gente teve aí em torno de 200 inscrições e para selecionar um grupo mínimo, né, que eram 20 meninas, né, na primeira fase, então para mim foi uma coisa bem complicada, porque eu via as fichas, os textos, os vídeos e as atividades das inscrições e eu falava, cara, eu quero todos esses jovens aqui comigo, eu quero todos esses jovens desenvolvendo esse trabalho, mas eu acredito que a gente selecionou, assim, os melhores que poderiam estar, as meninas são incríveis, os meninos são incríveis, desenvolveram um trabalho muito bom e que com o objetivo, né, realmente de impactar outros jovens, porque o mais importante... Desculpa te interromper, não, eu queria que você falasse justamente sobre isso, na prática, né, como é que esse projeto funciona, porque é produção de conteúdo para promover essa troca de experiências, né, para chegar, de repente, a lugares que mais difícil acesso, mas na prática como que funciona, o que que esses jovens produzem, o que que eles fazem, qual a rotina deles para levar essas informações mais adiante? É, o primeiro momento, assim, que eu queria falar é da metodologia do projeto, né, a gente pensa na metodologia de pares, é o que é a metodologia de pares, né, os jovens, eles passam pelo contato com o educador, a gente faz as capacitações, a gente faz as rodas de conversas pensando nas questões de gênero e pensando nas questões de masculinidades, que foram os dois grupos, né, que a gente trabalhou pensando nesse fortalecimento de rede de saúde mental, e a partir daí, eles impactam outros jovens, que são seus pares, jovens de favela, assim como eles, jovens com a mesma idade ali no entorno, jovens que possivelmente passam pelas mesmas problemáticas, então, é muito mais fácil o jovem falar com outro jovem. Então, essa é a metodologia de pares, né, é o jovem se comunicar com o seu par para impactar mais ainda, porque uma coisa é o educador dando, ministrando as atividades com os jovens, outra coisa é o jovem com o jovem. Então, um dos principais eixos, assim que eu digo, além da produção de conteúdo, é esse impacto com outros jovens, esse contato com outros jovens. E quais os principais assuntos que são conversados, né, são produzidos conteúdos, o que que eles debatem mais entre eles? É, nas nossas oficinas, né, as oficinas eram semanais e ocorria de forma online, na cada tema, né, a gente vai pensando também de acordo com o perfil do grupo. Eu lembro até hoje a primeira oficina que a gente falou sobre o perigo de uma história única, né, um vídeo do TED da Chimamanda, onde a gente abordou questões pensando aí os estereótipos e os preconceitos que as mulheres sofrem, por exemplo, e a importância dessas mulheres é contar as suas próprias histórias e não deixar que o outro conte. Então, a partir daí, a gente começou a dar esse eixo para que essas mulheres possam ser as protagonistas das suas histórias. Então, nós falamos sobre violência de gênero, nós organizamos os grupos, né, para falar e produzir o podcast e a websérie, pensando nessas temáticas, falamos sobre gravidez na adolescência, falamos sobre masculinidades pretas e as vulnerabilidades dos homens, né, que é isso, machismo também, ele não impacta só as mulheres, ele impacta o homem também. Então, todas as nossas oficinas eram pensando nessa questão da perspectiva de gênero e, principalmente, esse mapeamento das redes de apoio, que essas jovens, dentro dos seus territórios e junto com os outros eixos do projeto, as assistentes sociais, os psicólogos, elas foram mapeando os projetos e pessoas que poderiam estar dando esse apoio e essa rede de proteção para elas. Inclusive, algumas jovens já tinham projetos, a gente tem uma jovem que é doula, que pôde também apresentar seu projeto e ajudar outras mulheres. A gente já tinha meninas, né, que já estavam no ativismo falando sobre questões de gênero, então a gente potencializou essa rede de apoio, essa rede de proteção, buscando esses caminhos com as mulheres e com os meninos também. Bacana, Juliana. A gente vai falar mais sobre isso, vamos conversar também com a Vanessa Azevedo, que participa do projeto Usando a Nossa, ela é moradora da Maré, mas isso tudo no próximo bloco, que a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já.